...na F7 TV Play e vem o Léo, a batida cruzada, defendeu o Toddy, olha a sobra! Gol! Bate mais forte a emoção na torcida do holandês, Rodrigo Menezes! Vai ser autorizado ali o Chesman, é ele contra o Toddy. Autoriza o árbitro, partiu, Chesman, bateu no canto! Gol! Bate mais forte a emoção na torcida do holandês, Chesman! Segundo tempo de jogo, bola na área, subiu o Toddy, escapou! Ele tira! O árbitro deu gol! Gol! Bate mais forte a emoção na torcida do holandês! Dispo, partiu para a bola, bateu! Gol do Engar! Abre a contagem do Engar! 1 a 0! Diego para a bola pelo time do holandês! Agora é Diego contra a Toddy! O Engar marcou o primeiro, lembrando que são três pênaltis para cada equipe! Autorizado o Diego! Correu para a bola, bateu! Gol do holandês! Tudo igual, os dois times convertem a primeira cobrança! Agora é o Lucas Bastos! Lucas Bastos que vai para a cobrança pelo Engar! Autorizado o camisa número 9! Partiu para a bola, o Lucas Bastos! Gol do Engar! Converte o segundo, o Lucas Bastos! Agora é Rodrigo Menezes, camisa número 8 do holandês! Ele contra o Toddy! Autorizado o Rodrigo! Partiu para a bola, o Rodrigo bateu! No travessão! Perde a cobrança holandês! O Engar está na frente! Converteu os dois primeiros! Bruno Gomes na bola! Se fizer, acaba! Bruno Gomes! Autorizado! Partiu para a bola, bateu! Erle! Defendeu o Erle! Mantenha o holandês no jogo! O Engar converteu duas, desperdiçou uma! O holandês... Converteu a primeira, perdeu a segunda! Tem que fazer o Tata! Tem que fazer para seguir na competição! Partiu! Camisa número 9, bateu! Gol do holandês! Tudo igual 2x2! Vamos para as cobranças alternadas! Agora, é uma para cada! Vai para a bola, Carlos Eduardo! Vai abrir as alternadas pelo Engar! Partiu! Carlos Eduardo bateu! No travessão! Perde a cobrança o Engar! A gente vê ali o árbitro de Devan Lacerda, também auxiliar o Robson Barbosa, conversando... Tem a bola agora o Breno! Se fizer o Breno... O holandês é campeão! O Engar conta aí com o goleiro Tode! Breno contra a Tode! Autorizado! Partiu! Bateu! O holandês é bicampeão brasiliense de futebol 7! O holandês nos pênaltis! Consegue o título do Campeonato Brasiliense de Futebol 7! Holandês Esporte Clube! Bicampeão! Na última cobrança! Do Breno, camisa número 10! Se sagra campeão mais uma vez! O holandês! Você vê aí a festa dos jogadores! Consegue o bicampeonato! No tempo normal, empate 4x4! E aí o holandês consegue o título! Nas cobranças alternadas de pênaltis! E aí o holandês! 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 Obrigado.